Música Lembre-se, não fique preso ou presa a zonas por pace ou batimentos durante o treino. Mantenha o foco principal na percepção de esforço e avalie as zonas ao final. E para que você obtenha suas zonas por pace e ritmo, nós recomendamos que você realize um teste de corrida com duração de 20 minutos e um esforço compatível com a zona 4 de percepção. Você vai fazer esse teste apenas se já conseguir correr por 20 minutos completos, sem parar e num esforço considerado forte por você. Caso contrário, continue usando apenas as zonas de percepção de esforço até ter condições de realizar o teste. Vamos agora entender como fazer o teste e assim obter o resultado que será inserido na nossa calculadora de zonas. Equipamento Para o teste é importante você ter um equipamento com GPS, até mesmo celular e medidor de frequência cardíaca, ou um dos dois. Se você tiver os dois, você vai obter as zonas tanto por pace e por frequência cardíaca. Não tendo ambos, sem problemas. Calcule a zona que você conseguir de pace ou de frequência. Como opção, você pode usar a esteira para obter a velocidade, o ritmo, por ela. Ah, algo muito importante. Se o seu relógio ou aplicativo tiver aquela função de volta automática, que fica, por exemplo, salvando uma volta a cada um quilômetro, deixe essa função desativada, ou ajuste o seu treino no relógio ou aplicativo de acordo com o teste. Não se esqueça disso. Outra opção, caso você não tenha GPS e queira a estimativa de pace e velocidade, é usar um cronômetro simples e fazer o teste numa pista de atletismo com suas demarcações aferidas, ou um local plano, com suas distâncias conhecidas de forma precisa. E ao final do teste, anote a distância e tempo. Local. Encontre o local plano e sem interrupções no caminho para executar o teste de corrida. Se for possível, como já dito, faça-o em uma pista de atletismo. Conforme também já dito, apesar de não ser o ideal, o teste também pode ser feito em uma esteira, de preferência com inclinação, bastando no caso ajustá-la para 1%. Para o teste, vai valer sempre o resultado medido na esteira. O teste. O seu teste será como um treino e será dividido em duas atividades separadas. Na primeira atividade, você vai fazer um aquecimento de 10 a 15 minutos, iniciando na zona 1 e evoluindo gradativamente para a zona 2 e até mesmo zona 3, de acordo com a sua percepção de esforço. Depois do aquecimento, você vai iniciar uma nova atividade do zero, que é o teste em si, uma corrida de 20 minutos. Pode até ter uma rápida pausa, de no máximo 1 minuto. Ao iniciar 20 minutos do teste, o objetivo é correr de forma constante, no ritmo forte, durante todo o tempo. A intensidade será similar ao esforço na zona 4, conforme a nossa referência de percepção de esforço. Quanto menor a oscilação de ritmo, mais fiel será o cálculo de suas zonas. Por isso, é muito importante que você não quebre no meio do teste. Mais uma vez, lembre-se de desativar a função LAP do seu relógio, para que o registro seja feito dos 20 minutos de forma contínua. O interessante, para facilitar a sua vida, é deixar o treino do teste configurado no seu equipamento, caso isso seja possível, claro. O teste de corrida é interessante de ser feito a cada 4 semanas ou mais. Se você está com um plano de treino em andamento, faça o teste no lugar do primeiro treino da semana ou do treino principal do final de semana. Ao final do teste, você vai inserir na nossa calculadora de zonas a frequência cardíaca média e o ritmo pace, médio também, total dos 20 minutos, ou um dos dois, caso falte um. Ao inserir essas informações, nossa plataforma vai calcular suas zonas baseadas na frequência cardíaca e no ritmo, ou em um dos dois. Com as zonas obtidas e seguindo nossas orientações de percepção de esforço, você terá esses dados a mais para analisar o resultado dos seus treinos, sua evolução e ter mais clareza sobre suas metas, podendo até aumentá-las conforme os resultados obtidos no treino. Evite realizar testes a menos de 3 semanas de uma prova-alvo do seu plano de treino. Em caso de dúvidas, não deixe de procurar nossa ajuda nas nossas opções de atendimento. Um grande abraço e bons treinos! E aí 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 E aí